O clima ficou tenso entre os dois lados. Já no leste, milhares de manifestantes pró-russos assumiram o controle de vários edifícios públicos em Lugansk. Em um dia de mais advertências de todos os lados, o secretário de Estado americano John Kerry pediu nesta terça-feira que a Rússia deixe a Ucrânia em paz. Por meio da ocupação da Crimeia e da subsequente desestabilização do leste e da Ucrânia, a Rússia procura mudar o cenário em matéria de segurança na Europa Central e do leste. O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu que as novas sanções americanas e europeias contra a Rússia vão poder afetar as empresas de energia ocidentais que trabalham no país. Putin afirmou ainda não haver instrutores, unidades especiais nem tropas russas na Ucrânia.